A partir do dia 20 de março, o Palácio Piratini em Porto Alegre vai abrigar 38 desenhos, mosaicos e vídeo, que retratam lugares icônicos para a cultura da língua castelhana. Os autores das obras são a arquiteta brasileira Sandra Paro e o artista espanhol José Maria Escriva. Essa exposição vem tratada da comemoração do terceiro centenário de fundação da Real Academia Espanhola e nós estamos lançando esse projeto a partir do Brasil. Foram lançados vários dicionários, estudos léxicos e nós estamos lançando um itinerário iconográfico desse percurso da língua castelhana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto